Hoje é o dia de unboxing e book haul. Eu já não fazia um unboxing aqui no canal já há muito tempo. E esta foi uma encomenda que eu fiz no Awesome Books. Vamos ver se eu vos consigo mostrar. Livrinhos. Vamos a isto. O primeiro é The Red Queen da Philippa Gregory. Eu fiz uma grande encomenda de livros da autora que eu já andava para fazer há vários anos. Este está em ótimas condições. O tamanho é perfeito porque eu adoro livros deste tamanho, que não são nem muito grandes nem muito pequenos. O segundo é The Virgin's Lover. A lombada está um bocadinho usada, mas o resto do livro está em excelente estado. The Constant Princess. Estes livros são quase todos, até agora são todos em edições muito semelhantes. The Queen's Fool. Também em excelentes estados. Tem aqui só alguma sujeidade de etiquetas aqui atrás. The Bowling Inheritance. Este. Aliás, estas capas que me estão a sair todas são bem mais bonitas do que as capas que andei a ver no site. Mas pronto. O que é ótimo. The White Queen. Este é ligeiramente mais pequeno que os outros. The Other Queen. Que é assim a capa mais. É o canhoca. Mais. E espera. Ainda mais um. Ah, isto é rasgado. The Other Bowling Girl. Espera. Este livro diz Not For Sale. Ok. Já vou ver isto. Este também é um formato mais pequeno. Mais formato tipo bolso. Portanto, os livrinhos que eu vos acabei de mostrar são estes. Todos. Eu não sei a ordem de cor. Vou ter aqui ver. Até porque eu comprei. Eu comprei. Aqueles que me chamaram a atenção. Porque há uns que não me chamam a atenção. E até mesmo as pontuações que têm não me inspiram assim para os ler. Este é aquele em que vem em pior estado. Em que vem aqui com a capa rasgada. Mas não é nada que não se consiga dar um joitinho. Este passa-se no reinado do Henrique VIII. Que é uma época que me fascina bastante. The White Queen. The Constant Princess. Que é sobre a Catarina de Aragão. The Virgin's Lover. Sobre a Reina Elizabeth. The Red Queen. The Other Queen. The Bowling Inheritance. The Bowling Inheritance. Isto é aqui um tongue twister. É também sobre o Henrique VIII. Ou sobre a época do reinado do Henrique VIII. E por último The Queen's Fall. Que também se passa na mesma época. Eles são quase todos passados na mesma época. Muitos deles estão ligados aos reinados Tudor. Ou ao Henrique VIII. Seja antes ou seja depois. E por isso mesmo. Fascina. Estes livros estão precisados de ser limpos. Tenho mais livros para vos mostrar. Porque este mês foi um mês em que fiz algumas trocas. Fiz duas encomendas no Awesome Books. Vou começar então pela minha primeira encomenda que fiz no Awesome Books. em que um dos livros que eu encomendei foi o Weird Things Customers Say in Bookshops. Eu já tenho o More Weird Things Customers Say in Bookshops. Da Jen Campbell. Recebi o ano passado. Numa troca. E eu achei que fazia sentido começar então por este. O livro foi comprado no Awesome Books. Foi comprado em segunda mão. Mas está em excelente estado. Eu escolhi a versão em paperback. Porque a outra que eu tenho também é em paperback. Eu por norma também prefiro paperbacks. Por isso. Tinha terminado de ler. Aliás. Eu tinha a impressão que quando fizeste em 5 anos. Eu não tinha terminado de ler o The Goldfinch. Mas estava mesmo no fim. E por isso mesmo mandei vir os outros dois livros da Donna Tart. O The Little Friend. The Secret History. O The Little Friend. Vem em ótimo estado. O The Secret History. A capa está ok. Aqui atrás tem um pequeno rasgão. Mas de resto os livros estão em ótimo estado. Um livro que eu mencionei no encontro do Clube dos Classicos Vivos. Que estava à espera dele. Que é o A Capote Reader. Que é um livro que tem várias coisas escritas pelo Truman Capote. Portanto. Não só vários contos. Um deles o Breakfast at Tiffany's. Como também tem pequenas crónicas que ele escreveu. Infelizmente o livro tem uma letrinha muito minúscula. Este livro tem 700 páginas. Não parece que tem 700 páginas. Parece que tem menos. E a letra ainda mais pequena. Portanto. Há vontade de me atrecer esse livro para mil e tal páginas. Portanto. Como eu estava a dizer. Ele tem contos. Novelas. Uma coisa que eles chamam Travel Sketches. Que eu penso que seria o equivalente a crónicas. Tem algumas reportagens que ele fez. Tem uma coisa que eles chamam de Portraits. Eu acho que sejam descrições de pessoas que ele conheceu e privou com elas. E por último tem Essays que eu esqueço-me sempre da tradução de português. Eu gostei imenso da escrita do Truman Capote. E quando vi que existia uma versão com vários escritos do autor. Por além de outros livros que ele tivesse escrito. Dei logo na ideia que era o livro que eu queria. Na altura até pensei em mandar vir do Book Depository. Porque existem umas edições de Modern Classics de Penguin. De Penguin Modern Classics. No entanto depois procurei no Awesome Books. E este era. Se não era o último. Era o penúltimo que eles lá tinham. E por isso mesmo mandei vir nesta edição. Que é uma edição mais antiga da Penguin. Eles se chamam-lhe os Penguin 20th Century Classics. Ou seja, acaba por ser a mesma coleção dos Penguin Modern Classics. Apenas lhe chamo do século 20th. Enfim. Gosto imenso desta edição. Esta vem assim com lombada em menta. É pena ter aqui uma marca na capa. Mas de resto o livro está em ótimo estado. Não foi lido muitas vezes. Aparentemente. Porque não sinto que ele esteja muito marcado. E por isso mesmo. Valeu a pena. Da minha encomenda do Awesome Books. Mandei vir o The Terror. Do Dan Simmons. Isto é um livro de terror. Obviamente. O nome diz tudo. É um livro que se passa no Ártico. Penso que é isso. em que as pessoas estão presas no gelo. Este livro existe em português. Editado pela CD da Emergência. Eu falei deste livro quando respondi à tag Feira do Livro. Porque era um livro que eu estava a pensar comprar na Feira do Livro. Mas em português ele está editado em dois volumes. E mesmo a comprar a um preço simpático na Feira do Livro. Nunca ficaria ao preço que eu peguei por ele. Paguei menos de 4€ por este livro. E o livro está em relativo bom estado. Ele vinha com um banho que eu julgo que tivesse sido café. Mas eu consegui tirar a minha parte das manchas da capa. De resto, o livro está ótimo para ser lido. Tem uma letra de um tamanho razoável. E eu estou bastante entusiasmada para me dedicar a ler coisas de horror. Depois, na Feira do Livro. Eu na Feira do Livro deste ano portei muito bem. Eu já não ia há muitos anos. Confesso que quando fui no dia 4 de Junho. E fui para conviver e conhecer pessoalmente. Pessoas tanto dos blogs como do Booktube. Acabei por não ligar muito às bancas. Gostava com as pessoas ou ia à caça de livros. Eu também já tinha a ideia que a parte dos sítios não iria ter livros a preços que eu consigo comprar em inglês. Se vocês acompanham aqui o canal já sabem que eu leio maioritariamente em inglês neste momento. Essencialmente pelo preço dos livros. E por isso mesmo eu já sabia que na Feira do Livro ia ser difícil encontrar livros aos preços que eu costumo comprar. No entanto, consegui arranjar dois livros. Um deles é de um autor que eu gosto imenso. É um autor português. É o David Soares. E o livro que eu comprei é A Luz Miserável. Aliás, eu já ia de olho na saída de emergência. Exatamente porque sabia que os livros dele são muito. Este livro é impresso sobre folhas pretas. É um livro de conque. Havia outros livros que eu estava interessada na saída de emergência. Mas eu não o vi no cantinho dos livros que eles tinham a 5€. E por isso mesmo acabei por não comprar. Há um livro que eu não vos vou mostrar. Que eu comprei também na saída de emergência. Que eu agora também não me recordo o nome. Mas eu depois deixo na descrição. Mas eu não comprei para mim. Comprei para a minha mãe. Depois, na presença, eles tinham livros a uns preços muito cheirosos. E eu vi este livro. O Lavinia da Ursula K. Le Guin. É um livro que eu já andei a namorar para mandar vir do Book Depository. E ao preço que ele estava, achei que estava um preço super simpático. E foram estas as únicas compras que eu fiz. Na feira do livro contive-me. Claro que, obviamente, depois não contive o resto do mês. Mas vocês já viram os livros que eu comprei da Philippa Gregory. Portanto, depois aí não me contive muito bem. Nesse dia da feira do livro também recebi um livro. A Cristina do canal Books and Beers. Ofereceu-me o I Let You Go, da Claire McIntosh. É um thriller. Ou um livro de suspense. E eu estou, por acaso, estou a pensar a lê-lo. Eu não o coloquei na minha TBR para a ML Verão. Mas, por acaso... Nem para a minha TBR da Book Bingo. Mas, por acaso, é um livro que eu estou a pensar a ler. Mas, provavelmente, vou substituir o livro da Juliet Marillet, que eu tinha escolhido por este. Porque este livro passa-se na Escócia. Na costa escocesa. E, por isso mesmo, acho que era perfeito para adicionar nas minhas maratonas. Ainda, durante o mês de Junho, juntei-me com mais duas torrienses. E fui encontrar-nos... Em Torres Vendras. Encontrei-me com a Ritinha, do Palavras Armadas. E encontrei-me com a Alexandra, que tinha o canal de Gaming Readers. Acho que era assim o nome do canal dela. Ela, entretanto, já deixou o booktube. Pelo menos, por agora. E nós encontrámos-nos... E estivemos em Emena Cavaqueira durante uma tarde inteira. Se quiserem ver um vlog que a Rita fez, eu vou deixar depois o link. E, nesse dia, fizemos uma pequena troca de livros. Eu fiz uma pequena troca de livros com a Alexandra e fiquei com dois livros. Catherine, da Jane Austen, que é um pequeno conto. Assim, destas edições fofinhas das publicações Europa América. E, ainda outro clássico, o Shirley, da Charlotte Bronte. Que eram dois livros que eu já andava a pensar em mandar vir em inglês. Estes são em português, mas estão aqui. E, por último, finalmente recebi o quinto volume de Harrow County. A banda desenhada. Este é o volume Abandon. E é sobre o personagem que vocês vêem na capa. Se já acompanham o story sabem quem é. Se não acompanham, tem que ler para descobrir. Eu gosto imenso da arte do artista principal do Harrow County, que é o Tyler Crook. Eu já li este volume, aliás. Eu só não o li no próprio dia que o recebi porque estava a aguardar para as maratonas. E as maratonas ainda não tinham começado. Este livro saiu agora no início de junho. E, para quem está a acompanhar a série, vale a pena. E agora tenho que esperar por outubro para sair o próximo número. Portanto, esta série já está a ser publicada cá em Portugal. Por isso, se estiverem interessados, vale a pena. Porque acho que em Portugal eles estão mais baratos do que as versões inglesas. Eu, o mês passado, há dois meses, li um livro da Sarah Ward, que era o In Bitter Chill. E depois fui à procura no Awesome Book, sim, no Book Depository, pelo segundo livro. E ele, no Book Depository, estava com 50% de desconto. E, por isso mesmo, mandei vir logo o segundo, que é A Deadly Tone, da Sarah Ward. É sobre a mesma... tem a mesma detetiva, Connie Child. O terceiro livro está prestes a sair neste formato de paperback. Eu penso que em hardcover, se ainda não saiu, está também a sair. E eu já estou de olho nele, obviamente. E eu espero le-lo agora também para as maratonas. Eu não vos pude mostrar nas minhas TBRs porque ainda não tinha o livro comigo. Foram estas as minhas desgraças do mês de Junho. Foram imensos livros. Eu estou bastante entusiasmada com a maioria deles. Mas confesso que tenho aqui um lugar no meu coração especial para os livros da Philippa Gregory, que são livros que eu ando a numerar há imensos anos. E, neste momento, estou a gostar bastante de ler romance histórico ou ficção histórica. E, por isso mesmo, achei que estava na altura para encomendar e adicioná-los às minhas TBRs. Já leram alguns livros destes que eu vos mostrei? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Obrigado. E aí 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 Obrigado.